Fala galera, Slack, o Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal Deu, deu com essa palhaçada aí, que aqui não tem tolo, cara Aqui a gente é pessoal, me diz o sério Vamos lá, então tem gente que pergunta assim Jefferson, eu quero o meu Slack, demora muito pra iniciar Tô de saco cheio, cara, demora demais, esse negócio aqui, o que eu faço da minha vida? É porque você não soube configurar direito, né? Se você soubesse configurar direito essa porra, você ia ver que ia ser mais rápido Mas, quero falar uma coisa com vocês, toma um mago antes É assim galera, como que funciona aqui? A gente sabe que o Slack ele usa o System V com o IELTS, o padrão do FreeBSD Então é tudo script em shell aqui, e demora mesmo pra carregar Uma máquina antiga que eu tinha, demorava até, sei lá, um minuto pra carregar o sistema Demora, tá? Essa máquina que eu tô atualmente nesse notebook, demora tempo aí, sei lá, de 20, 30 segundos, mais ou menos Mas eu fiz bastante coisa aqui pra deixar mais enxugado e o boot ser um pouco mais rápido, tá? Qual que é o primeiro passo aqui que eu devo fazer pra deixar o boot mais rápido? Primeiro passo Primeiro passo Deixa eu botar pra cá Alterar, né? Ou trocar o kernel enorme, né? O kernel Rouge para o kernel Generic Tá? Isso se você não compilou um kernel, né? Mas se você não compilou nenhum kernel e tal, troque aí o kernel Rouge pro Generic Basicamente o kernel Rouge, esse kernel aqui, ele é o kernel enorme, como o próprio nome diz, tá? Ele pega todos os módulos embutidos nele Então ele é propriamente dito, presente lá na parte da instalação E por quê? Porque ele tem todos os módulos embutidos, é pra rodar em qualquer lugar, qualquer máquina, tá? É por isso que ele tá presente lá na instalação Pós-instalação ele tá presente ainda Então o próprio projeto Slacker perde pra trocar do kernel Rouge para o kernel Generic Né? O kernel Generic, ele vem com os módulos não embutidos Ou seja, os módulos são carregados sob demanda Então se você engata um pendrive, o módulo é carregado, né? Basicamente é assim que funciona No kernel Rouge vem tudo habilitado, por isso que demora Então se a gente trocar o kernel Rouge para o kernel Generic Automaticamente o boot vai ficar um pouco mais rápido, tá? Um pouco mais rápido, né? Não é uma coisa absurda, mas vai ficar um pouquinho mais rápido, tá? Esse é o primeiro passo aí que eu falo pra vocês Eu tenho aqui no canal um vídeo já falando como trocar esse kernel, né? O kernel Rouge para o Generic Passa aí no card em cima e você dá uma olhada depois de ver esse vídeo O segundo passo, o que que é aqui o segundo passo? Essas flechinhas aqui minhas, Jesus, né, velho? Ota! Segundo passo, desabilitar os serviços não usados, tá? Então serviço que você não utiliza Wireless, você tem um desktop sem wireless Wireless tira fora Apache você não usa, então tira fora MySQL não usa, tira fora SSH, porra, eu não uso, então tira fora GPM, que é o suporte ao mouse no consolão, lá no terminal mesmo, né? Se você não usa, tira fora Todos esses serviços aí, eles deixam um pouco o processo mais lento lá no boot, tá? Deixa eu abrir aqui um novo Nova aba aqui, não Nova aba é coisa de Nutella Tem que abrir um novo terminal aqui, sapou, rapaz Deixa pra cá Deixa eu entrar como root aqui E entrar lá em barretc rc.d, tá? Ele é esse color aqui pra deixar a vida mais colorida É... Olha só, aqui eu já desabilitei bastante coisa que eu não uso Mas basicamente ele vem com bastante coisa carregada aqui Esses são os processos lá que vão, né? Alguns dos processos que vão iniciar lá no boot Então se você tirar a permissão de execução CHMOD-X e o nome do processo Ele não vai estar mais presente no boot Ele não vai ser mais carregado Porque ele não tem permissão de execução Ah, Jeff, você carrega assim Carrega o cacete, velho Não carrega porque ele não tem mais permissão de execução Não tem como carregar, velho Você é estúpido? Não carrega Estou falando que não carrega ou não carrega Sem permissão de execução não é carregado Então tiramos a permissão de execução, já era Ele não carrega mais no boot, tá? E sabemos também que o System V A gente sabe aí Acho que eu falei no início A gente sabe que ele é E tem scripts em Shell Então funciona o seguinte, o System V Temos, por exemplo, duas tarefas A segunda tarefa vai ser executada Quando a primeira tarefa chegar ao fim Independente se ela teve erro ou não teve, tá? Ou foi bem sucedida A segunda tarefa só vai ser executada Quando a primeira acabar Então por isso que demora Ele vai carregando processo por processo E vai E vai E vai E é por isso que lançaram outros inits aí, né? Então vai fazer esse processo O segundo processo vai ser carregado Por exemplo aqui, ó Vamos supor que a gente tem o HTPD Que é o Apache E temos aqui o Bluetooth O Bluetooth está sendo carregado O HTPD vai ser carregado? Não, ele só vai ser carregado quando o Bluetooth acabar O processo do Bluetooth acabar Acabou o processo do Bluetooth Aí o HTPD vai ser carregado Então demora É normal demorar, tá? Então o processo que eu falo Tire todos os processos que você não use, né? Por exemplo, Bluetooth aqui eu não preciso Wireless eu não preciso GPM eu não preciso O próprio HTPD eu não estou usando O próprio Apache eu não estou usando aqui por enquanto nessa máquina O SQL às vezes pode ser que vem habilitado Tira fora O NTPD que é do horário lá, né? O servidor de horário Eu não uso, então tiro fora E por aí vai, né? O Tora que eu posso tirar fora O VirtualBox eu uso, né? Mas eu podia desabilitar O Wireless aqui eu uso também porque é um notebook Então eu vou deixar habilitado Mas o que você não usa Tira a permissão de execução Ah, eu não sei o que que é Vai ler, né? Vai ler Vai ler Eu faço o meu curso de De desleco lá Você vai entender melhor, né? Mas tem que retirar, cara Senão esse é um dos processos Para deixar o boot um pouco mais rápido, tá? Segundo processo aqui, Gerson O que eu faço para deixar um pouco mais rápido o negócio? É tomar uma água Sem lubrificar a garganta Não dá para fazer vídeo, cara Aqui os negócios Estão funcionando dessa maneira aqui Essa maneira é estúpida Tomar um pouquinho de água É isso aí Terceiro passo aqui Terceiro passo Vou botar aqui Terceiro passo O terceiro passo é configurar o Lilo Configurar o Lilo? Sim, Lilo.conf, né? Que está presente lá em barra TC Então ele tem uma opção que se chama Compact O padrão ele vem habilitado Essa opção era muito utilizada quando a gente usava disquetes Então ele basicamente pegava ali Os mapas, né? Ele pegava e compactava Então ao invés de fazer várias leituras Várias leituras Ele compactava para fazer uma leitura só Então isso reduz drasticamente o tempo de boot, cara O tempo de boot fica bem mais rápido, tá? Era usado muito E é aconselhado usar o compact com disquetes, né? Então até a versão 7, que é utilizada bastante a 4 4.1 A 4, na verdade Ela é bastante utilizada ainda em computadores mais antigos Nesse disquete, por exemplo Então se você usa disquetes na sua máquina com Slackware É bom você desativar, na verdade Tirar o comentário, né? Ativar, na verdade Essa opção Se você não usa Mesma coisa Passa a mesma coisa, tá? Tira o comentário Para deixar o processo do boot pouco mais rápido Como eu falei De um aglomero de coisas, né? Ao invés de fazer várias leituras Ele compacta E faz uma leitura só De uma só vez Então fica bem mais rápido o negócio Beleza? Então nano Barra etc.lilo.conf Tá? Essa opção aqui Compacta Ele vai estar assim Comentado Ele está até falando aqui, ó Rápido, né? Porém aí não trabalha Em alguns sistemas Em todos os sistemas Todos os sistemas Tem computadores aí que não vai funcionar Direito esse negócio Então aí vai ter que dar uma olhada Na minha máquina que funciona Quando eu fiz o meu curso De Slackware Eu passei para os meus alunos E eu mostrei essa opção E a gente testou essa opção juntos Todo mundo falou que foi de boca aberta Porque realmente Ele reduz o tempo de boot bastante, cara Então é só desabilitar Tirar esse comentário aqui E já era, tá? Ele vai ter um boot mais rápido Mas tem que ver Se vai suportar aí na sua máquina Né, velho? Então o Compact é bem interessante Mais uma vez O Compact junta tudo Ele compara Ele comprime Ele compacta tudo Num arquivo só E ele faz uma leitura De uma só vez Então é bem mais rápido Essa opção É Totalmente Adequado, né? E Visado aí Para disquete Mas não quer dizer Que a gente não tem disquete Não pode usar A gente pode usar Essa opção também Beleza? Essa é uma das options Né? Esquece de rodar o Lilo Rodar o Lilo Cadê? Tá funcionando aqui Meu L, cara Ah, meu L não tá funcionando Mas beleza Eu vou fazer do jeito Nutella Aqui Lilo Meu L não tá funcionando É meu teclado Vou rodar o Lilo aqui Aí, pronto Só pra rodar o Lilo É Então basicamente é isso Tá, galera? Essas são as opções Que eu indico pra vocês Aí, tá? Lembrando que aqui Passou no card Em cima do kernel rouge Desabilitar os serviços Não usados É uma Algumas opções É uma É uma das Dos passos aí Pra deixar o boot Mais rápido Configurar o Lilo É importante também Né? A opção compact ali E Não deixar o sistema Tão gordo, né, velho? Não deixa o sistema Tão gordo, tá? Eu sei porque Não tava funcionando Meu Lilo Porque eu tava Em modo resize aqui Eita Noob Noob Vou dar chibatadas em mim Depois de terminar esse vídeo E a gente tem Eu desconheço Outras formas aí Se você souber Alguma Mais Mais formas De deixar O processo mais rápido Sem trocar o system V Né, mano? Vai falar Troca o system D Bota o runid O cacete Eu quero o system V Se você souber Mais formas Passe no comentário E ajude os seus amigos Slack users A deixar os seus sistemas Mais rápidos, tá? Eu desconheço outras formas Essas são as formas Que eu sempre usei E sempre me dei bem E a gente tem que ter O bom senso De saber que O system V System V é um projeto antigo Né, cara? É um projeto que É assim mesmo Tá? Se você quer simplicidade Felizmente Nem sempre Simplicidade Anda Do lado De mão dada Com rapidez Com agilidade A gente tem algo simples Só que algo Que é lento Fazer o que? Então, mas Enfim Se você souber Mais formas Bota no comentário Que é muito importante Estar passando Para os coleguinhas Com pressão a todo mundo Até o próximo vídeo Estamos quase chegando Em dezembro Né, velho Tá quase lá, velho Tá quase lá Hoje é dia 26 Na verdade é dia 25 Hoje Só que vocês estão vendo Esse vídeo é dia 26 Então Estamos chegando no Natal Muito legal Né, velho Muito legal Até a próxima Próximo vídeo Seus putão Putão Fui Eu vou pra casa Eu tô em casa já Mas eu vou dormir Domingo, né, velho Ai, se fuder